Agora no seu futuro automóveis, Albino Automóveis, comércio de carros batidos. Tem nacional, tem importado, tem caminhões, certo Albino? Exatamente. Há quanto tempo o seu trabalho com a inscrição? Há 25 anos nós estamos trabalhando no nacional. Olha, você vem pra cá e você vai encontrar, pra começar aqui, mais ou menos, só de carro, quantos? Só nessa loja aqui. Não dá pra contar, é uma quantidade imensa, como você pode estar vendo. Dá pra você ver um pouquinho, só que tem muito mais, porque são três endereços. Olha, é um negócio, não só pra quem mexe com o carro, não só pra mecânico, não é, Albino? Exatamente. Se você conhece um pouquinho de carro, você vem pra cá, tá procurando um carro, ó, eu quero comprar um carro barato. Você vem pra cá, vai comprar um carro batido, tem de todo o estado. Bom, primeira coisa, vocês não desmancham o carro, o carro vai inteiro. Não, é do jeito que nós recolhemos a gordurina, desse mesmo estado, nós revendemos. Tá sim, então tem o que bateu a frente, tem o que bateu a traseira, tem carro que capotou, tem de tudo que é jeito, né, Albino? Exatamente. Então, você vem pra cá, olha, você vai conferir aqui, a gente vai mostrar o gosto. Esse lado aqui tem mais nacional, né, Albino? Mais nacional. Mais nacional. Exatamente. Então você vem aqui, compra o carro. Reforma, tem um mecânico aí bom, você conhece? Vem pra cá, porque tem carro, como você tá vendo aí, ó, tem só a frente batida, outros, olha, esse aqui só tem um canto, outro bateu de lado. Então você vem pra cá, compra. Quanto abaixo do preço normal? Vamos dizer aqui, vou pegar o carro, vou calcular aqui. Tem um Escort, esse aqui deve ser mais ou menos 96, acertei? É 9,50, é 9,50. É 9,50. Então, esse carro no mercado custa quanto? Inteiro, bom? Eu não lembro agora, mas em média ele vai pagar 55, 60% do valor do mercado. Aí é isso que eu queria chegar, 50% mais ou menos. Mais ou menos, em média. Em média. Lógico que vai variar, isso tá do carro, do tamanho da batida. É, exatamente. Não é isso? É, exatamente. Mas em média 50, 60%? Não chega a 60%. Não chega a 60%. 55%. Gostei de 55, seu Albino. 55% do valor médio do carro em bom estado. Aí se você conhece alguém que trabalha bem com o carro, um bom mecânico, um bom funileiro, é um bom negócio, né? É. E o principal, ele não vai pagar juros nenhum. Verdade. É verdade, seu Albino. Comprou o carro aqui e até, olha, se você não tem pressa, você vai arrumando devagarzinho. Vai, seu Albino. E fica com o carro novo, sem prestação, sem nada. Então, você quer conferir? São três endereços que ele tá aqui. A gente mostrou um pouquinho, mas tem tanto carro pra você ver. Olha, vai pra lá. Esse terreiro tem quantos metros, seu Albino? 13 mil metros. De carro pra você, né? Tem caminhão, tem utilitário, tem picape. Tem tudo. Temos tudo. Vem conferir, olha. O horário de funcionamento aqui de segunda a sexta, das 8h18, sábado até as 13h. Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 817, Vila Anastácio, pertinho do? É o Munho da Lapa? O Munho da Lapa. Mais rua Quatá 304, Vila Olímpia e Avenida do Cursino, 2.112, na saúde. Telefone? Telefone aqui. É 832-4449. Não perca.